Estamos com Adão Ávila, secretário municipal de saúde do município de governador Sassu Ramos. Adão, você veio contestar uns certos argumentos aqui nessa reportagem de capa de hoje, que é quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2008, entrevista com um pré-candata prefeito de governador Sassu Ramos, Juliano Duarte Campos, pelo partido PSB, né? Ele fez umas críticas, aí criticou a saúde, que você é da saúde e você veio aqui para falar sobre o assunto. Adão, o que ele falou que não ficou legal? Só quero colocar que na área da saúde, a colocação do pré-candidato Juliano, ele foi infeliz nas suas colocações porque muitas ações foram feitas dentro dessa pasta. E a nossa, nós temos muitas ações feitas dentro da pasta e o Juliano está desinformado quanto a isso. O que ele falou? Ele falou que na área da saúde a gente, nós não contratamos médicos, nós não fizemos nenhuma ações, eu quero dizer a ele que eu tenho até inclusive fatos concretos, ações concretas. Pois é, vamos falar das... Por exemplo, nós, ao assumir a saúde no início da gestão, encontremos o laboratório fechado. Reabrimos o laboratório, hoje ele está com 1.400 exames por mês, atendendo uma faixa de 25 pacientes por dia. Isso, laboratório municipal. Você assumiu, foi 2005? 2005. É, foi 2005. O laboratório estava fechado. É, o início da... Reabrimos o laboratório, contratamos o bioquímico, compramos inclusive equipamento com microscópio, mandador de célula, né, reabrimos e botamos em funcionamento o laboratório. Funciona de segunda a quinta-feira, fazendo exames aos pacientes do nosso município. Nós informatizamos toda a parte da secretaria, né, que é a parte de informática, que é a parte de onde nós armazenamos todos os dados, adquirimos cinco computadores. A marcação de consulta, ampliamos a marcação de consulta, que era um computador, passamos para dois computadores. Isso, a gente passa a marcar muito mais consultas, estamos marcando mais consultas do que antes. A gente, a nossa fisioterapia está funcionando apenas meio período, período da tarde, nós botamos período integral. Funciona hoje das sete da manhã às sete da noite. Contratamos mais um fisioterapeuta e isso, hoje nós estamos atendendo de procedimento, uma faixa de 1.600 procedimentos por mês. Isso, inclusive, botamos um carro disponível para transporte dos pacientes, que é uma Kombi que faz esse transporte de pacientes. A gente teve também um aumento de consultas. A gente, pelos dados que a gente conseguiu ver, eles faziam faixa de 2.600 consultas por mês. Hoje nós ampliamos essas consultas para 4.000 de consultas por mês. Atendemos 4.000 pacientes, entre ginecologia, ortopedia e clínica médica. Contratamos mais um ortopedista, um médico ortopedista, que faz aí também até um atendimento de uns 150 pacientes por mês. Ele atende um ortopedista especializado para atender a população. Vigilância epidemiológica, informatizamos. Criamos um programa, informatizamos, adquirimos computadores. Incluímos o município no projeto Vise Sus 2, que é um projeto do Ministério da Saúde, onde ali, nesse projeto, foi contemplado com 20 mil reais. Compramos data show, compramos vídeo, compramos câmera fotográfica, para que eles possam dar suas palestras nas reuniões do PSF. Adão, toma aqui, dá uma nadinha aqui na reportagem que foi publicada do pré-candidato Juliano. Ele está falando sobre a questão do posto 24 horas, né? Vamos chegar lá. Ah tá. Vamos chegar lá no posto 24 horas. Como é que é o projeto dos 24 horas? O projeto 24 horas, o prefeito está, desde o ano passado, tentando abrir. Só que, quando nós abrimos um posto 24 horas, a gente requer equipamento específico para nós caracterizar isso como uma emergência. No ano passado, nós conseguimos incluir no orçamento para esse ano. O prefeito me deu um prazo até março para que a gente abra 24 horas. Então, estão adquirindo 24 horas um desfibrilador, um oxímetro, um eletrocardiograma, tá? E o prefeito já me incumbiu isso e a partir de março, março até abril, a gente está abrindo o nosso 24, até as 24 horas. Isso dando aquele atendimento com ambulância de plantão, encaminhando isso a florelar posteriormente, se houver necessidade. Então, vai ser aberto. É uma promessa de campanha do prefeito Anísio que ele vai cumprir. Isso para quando? O prazo que nós temos isso é até março, março até abril. Ah, até março abril, essas 24 horas. Isso. Ao contrário do que ele está afirmando aqui. Uma outra crítica que ele fez aqui no jornal...